Criadores e promotores culturais têm até 31 de outubro deste ano para se candidatarem ao financiamento dos seus projetos para 2019. O Ministro da Cultura considera importante que os criativos conheçam os mecanismos para cederem aos fundos. Abrão Vicente faz contudo meia-culpa pela fraca divulgação de informações sobre onde cada área está alocada. O edital do Ministério da Cultura e Indústrias Criativas para o financiamento de projetos culturais e criativos para 2019 já estão lançados e vai até 31 de outubro. Faltam informações aos interessados por cada área, nomeadamente dança, cinema, artes plásticas, teatro, literatura, entre outras, onde estão localizados os respectivos fundos. E aqui o Ministro Abrão Vicente faz meia-culpa e promete avançar com mais divulgação. Nós no ano passado eliminamos literatura e cinema, este ano voltamos a reintroduzir literatura, dado que literatura não tem outra entidade que o pode promover. Mas de certa forma nós também passaremos de certa forma parte dessa responsabilidade à SOCA, já que é a Associação de Entidades de Autores, que também representa literatura e que também tem estado a receber parte do financiamento através do fundo da cópia privada. O cinema já está localizado através da Associação Cabertena de Cinema Eurovisual. O que nós vamos passar, aqui eu tenho que fazer provavelmente também a culpa, provavelmente a informação não está a passar e vamos tentar informar o máximo possível os criadores de cada área onde é que estão localizados os fundos para que se candidatem. Sendo que esses fundos são resultados da cobrança de impostos através da lei da cópia privada, por isso também são fundos públicos geridos a partir das associações de sociedade civil. No caso das produções audiovisuais, em que o Ministério da Cultura foi criticada pelo Grupo Juventude em Marcha por falta de apoio, em contraponto com o investimento em cerca de 22 mil contos no filme Dois Irmãos, Abrão Vicente garantiu existir mecanismos hoje para evitar situações do género e que talvez o Grupo de Teatro de Santo Antão desconheça-os. É importante ver os instrumentos que nós estamos a criar. Só o ano passado, a Associação Cavardiana de Cinema Audiovisual recebeu perto de 8 mil contos e nós neste momento estamos à espera que eles apresentem a conta desse financiamento para transferirmos cerca de 7 mil contos já disponíveis no Ministério da Cultura. O importante é que os grupos percebam que já existem mecanismos que não o Orçamento do Estado para se financiarem, mas esses mecanismos também são financiados pelo Ministério da Cultura. A minha pergunta é, o Grupo Juventude em Marcha entrou em contato com a Associação Cavardiana de Cinema e Audiovisual para pedir um apoio para a gravação de um DVD? Não haverá. A garantia que dou aqui é que o Ministério da Cultura não se engajará financeiramente em nenhum outro projeto da dimensão do filme Dois Irmãos, porque na altura não tínhamos esse mecanismo. Neste momento já temos uma Associação Cavardiana de Cinema Audiovisual, de certa forma estruturada e com um apoio regular. Semestralmente nós podemos transferir cerca de, no mínimo, 5 ou 6 mil contos à Associação. Portanto, cabe à Associação Cavardiana de Cinema, neste momento, financiar este tipo de projetos e eu apelo desde já à Associação Juventude em Marcha a fazer esse demar junto à Associação Cavardiana de Cinema e à verba disponível. Para o próximo ano, a tónica vai ser o património e o Ministério da Cultura já tem disponível mais de 600 mil contos para recuperar e reabilitar patrimónios históricos. A valorização da simboa e de géneros musicais tradicionais também está na forja. Nós tivemos que dar grande foco nos primeiros anos de mandato ao dossiê da Morna, que, como eu já disse várias vezes, era inexistente praticamente. Neste momento estamos a consolidar uma perspectiva de candidatura da simboa a património imaterial da humanidade. Estamos, neste momento, com uma equipa de peritos no terreno a preparar a narrativa daquilo que pode ser a candidatura do campo de concentração a património imaterial da humanidade. Estamos a preparar a classificação da tabanca património nacional. Estamos a fazer o trabalho com uma lista de prioridades daquilo que já está a ser feito. Mas eu acredito que, com a dinâmica que o IPC tem neste momento e com a vontade dos investigadores, possamos também, muito brevemente, pegar no batuco, no finassom, como algo que pode ser não só classificado formalmente como património nacional, mas também que pode ser valorizado de outra forma. A consolidação da educação artística em Cabo Verde é um dos maiores objetivos do Ministério da Cultura e Indústrias Criativas para o ano de 2019.